Você sabe fazer tapioca? Olha só, hoje eu vou passar uma dica pra vocês de como fazer uma tapioca que ela fique cozida, não fique com gosto de goma crua e fique bem molinha que você pode até dobrar, pode encolar fica super macia super saborosa Se você gostou do tema desse vídeo, já vai deixando seu like aí pra mim, tá bom? Então gente, bora lá aprender Essa aqui ó, ela é a Leste tem várias marcas no mercado mas a que eu uso sempre, a que eu mais gosto é essa porque essa tem aquele gosto de tapioca mesmo não é aquela goma lavada, ruim até o cheiro dela é diferente e ela é muito boa e olha só, o segredo que eu tenho pra fazer é, em primeiro lugar, aqui não tem nada só tá a frigideira, tá vendo? Você pode fazer a frigideira do tamanho que você tiver aí eu faço essa grandona porque eu só tenho ela não precisa untar e ela vai ser colocada na frigideira fria por quê? porque se você colocar na frigideira quente quando você vai colocando as colheradas aqui ela já começa a endurecer entendeu? então eu faço ela assim eu vou colocar ela aqui eu vou usar 5 colheres de sopa grandes assim grande assim ó isso aqui é 3 4 e 5 é o que eu vou contar nós vamos espalhar ela aqui na frigideira sem ligar o fogo, tá? e outra coisa que eu quero dizer pra vocês é que você vai colocar o recheio aqui já deixa o recheio pronto pra quando você virar ela você já colocar o recheio por quê? porque senão ela vai ficar dura vai ficar aquela frigideira aquela frigideira aquela tapioca que briga com o dente não pode ficar a tapioca tem que ser macia tem que ser maleável ó nós vamos acertar aqui isso aqui tudo com fogo apagado tá? aqui dá até pra vocês colheres mas eu vou com 5 tá bom fazer ela muito grandona não porque eu não tô com tampagoma assim mas não aí agora feito isso nós vamos ligar ela no fogo baixo sem untar sem nada e nós vamos ó eu faço isso eu vou dar umas leves batidinhas nela aqui ó bem devagarinho nela toda assim ó só pra ela ir unindo essa goma aqui sabe? vou mostrar pra vocês como que ela fica ela fica até dobrando sabe? se você quiser colocar o recheio pode colocar o recheio que você quiser mas eu aqui como ela só com manteiga na medida que você for batendo você vai acertando aqui ó eu fui num sacolão outro dia e eles tinham a tapioca já pronta gente mas aquilo dificilmente vai esquentar o negócio parecia uma folha de papel enrolada uma tapioca tem que ser molinha e essa aqui fica tá? e se vocês forem comprar aí na região de vocês deem preferência pra aquela leste ali ó essa tapioca ela é muito gostosa já experimentei várias mas essa tapioca ela é diferente sabe? ela vai ficar cerca de uns dois minutos aqui tá? e ó não tapioca não vou falar que não tem segredo porque tem sim a primeira vez que eu fiz tapioca ninguém conseguiu comer tá? ficou duro ficou horrível ficou muito ruim aí a minha filha falou pra mim assim mãe eu acho que tem alguma coisa errada com essa tapioca que o pessoal do trabalho sabe pra comer e todo mundo fala que é macio que é gostoso eu falei mas eu acho que tem mesmo e aí que eu fui aprender a fazer que o primeiro erro que eu fazia era colocar ela na frigideira quente né que as pessoas tem muita gente que deixa aquecer pode ser até que dê certo mas a minha não deu e nós vamos fazer assim ó vamos deixar ela quietinha aqui ó fazendo essas batidinhas porque aí ela gruda bem vou mostrar pra vocês como tá na hora dela virar como que você vai saber se a frigideira é grande eu gosto de ir rodando ela assim não coloquem mais que 5 colheres até 6 dá por quê? porque senão ela não vai grudar toda aqui na superfície e quando você virar você vai perder massa então o ideal é esse tamanho aqui quase boa fica os farelinhos assim mesmo tá gente fica mesmo ela não gruda totalmente mas as batidinhas aqui é um segredinho bem bom porque ela vai assim ó aí você não perde quase nada da pozinha ela gruda fica cozidinha não fica um gosto de tapioca cru porque tem se você não souber fazer também virar antes da hora ela fica horrível um gosto de crua e ali ó ela já desgrudou nas beiradinhas e já uniu tudo ali nas pontinhas ó tá vendo? você faz assim ó ela já tá solta e agora nós vamos virar ela tá bom? agora eu vou passar a manteiga eu já deixei ela aqui ela já tá sobrou uns farelinhos ali vou até um ali mas não tem problema não isso fica mesmo isso que eu falei você não pode pôr mais que 5 colheres porque senão você perde massa e agora nós vamos passar a manteiguinha assim ó o fogo tá ligado ainda enquanto isso ela vai assando o outro lado mas não precisa bater mais já uniu a liga toda esse é o jeito que eu faço tá gente? que tá super certo porque igual eu falei a maioria das tapioca que as pessoas fazem elas ficam duras sim eu já vi uma pessoa fazer uma tapioca e que ela mal conseguiu morder ela eu passo só na metade se você quiser passar ela toda pode passar tá? ela já tá prontinha não demora mais que 3 minutos tá gente? sendo que 2 até ela aquecer e cozinhar essa massinha e depois mais um minutinho do outro lado agora nós vamos dobrar ela peraí agora a gente vai dobrar ela e vamos desligar e ela tá bem molinha ó já desligou e já tá pronto ó e olha isso ó tá vendo? ó gente tá prontinha agora eu vou pôr ela no pratinho mostrar pra vocês como que ela ficou molinha tá? com os farelinhos e aí sobra ali uma poeirinha de nada gente ó ela ficou prontinha eu trouxe ela pra cá porque aqui tá mais clarinho ó olha só olha como ela tá macia ó ó aqui ó isso aqui é a verdadeira tapioca ó já pode rechear ela ó você pode enrolar ela lembrando que eu já tirei ela já tá até meio fria ó de tão maravilhosa que fica essa massa tá vendo? ela já deu uma esfiada já tô conseguindo manipular ela ela soltou só uma beiradinha ali mas porque agarrou mas não mais ela ficou perfeita tá vendo? ó olha isso aqui ó e uma coisa que eu quero dizer pra vocês esse processo tem que ser no fogo baixo pra quê? pra essa goma cozinhar porque senão vai ficar com gosto de tapioca crua ó massinha ó ó tapioca tem que ser aquela que você rasga com a mão ó olha isso ó e cozidinha ó ela não tá soltando farelo nenhum ó tá vendo? e molinha ó mais um pedacinho pode pôr o recheio que você quiser frango e molinha e bem gostosa tá vendo? gente ó esse foi o vídeo de hoje eu vim compartilhar o meu jeito de fazer tapioca pra vocês mostrar como ela fica macia e saborosa e a tapioca pra quem faz dieta ela é de baixo valor calórico né? e não tem nada de glúten e ela é maravilhosa eu espero que vocês gostem desse vídeo compartilhe deixe seu like pra mim se você ainda não é inscrito se inscreva e um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo